Iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo de hoje é o Salmo 105 e 106, que diz Construíram o bezerro no Oreb e adoraram uma estátua de metal. Eles trocaram o Deus, que é a sua glória, pela imagem de um boi que come feno. O Salmo de hoje é um Salmo responsorial, que significa que é um Salmo que responde oracionalmente aquilo que foi apresentado, proclamado pela primeira leitura. Então vamos ver o que fala a primeira leitura do livro do Êxodo. O Senhor falou a Moisés, Vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo, que tiraste da terra do Egito. Bem depressa, desviaram-se do caminho que lhe prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, Inclinaram-se em adoração diante dele. Ofereceram-lhes sacrifícios, dizendo Estes são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito. A idolatria, que é esse pecado gravíssimo, é colocar qualquer coisa ou qualquer pessoa no lugar de Deus. O povo da antiga aliança, como nós vemos aqui na primeira leitura, E o Salmo também, preferiram um bezerro de ouro para adorar, Atribuir a ele tudo o que Deus tinha feito por ele. Isso que é a idolatria. Todas as vezes que colocamos uma pessoa, Uma coisa, Uma situação, Um desejo, Um sonho, Como centro da nossa vida, Ele se torna o nosso bezerro de ouro. É a nossa idolatria. A idolatria pode ser o nosso pai, A nossa mãe, O nosso filho, Filha, Irmão, Irmão, Esposa, Esposa. A nossa idolatria também pode ser uma situação, Por exemplo, A condição de saúde. Às vezes, em tempo de pandemia, Nós corremos o risco De cuidar mais da saúde E colocar a saúde como centro No lugar de a vontade de Deus E o desejo de fazer a vontade de Deus E cumprir os mandamentos da lei de Deus. Mas pode também ser o desejo de prazer, Por exemplo, na dimensão da sexualidade, Dos alimentos, Do lazer, Qualquer coisa Que faça a nossa vida girar ao redor daquilo. Outro bezerro de ouro tão forte, Que é o dinheiro. Tanto aquele dinheiro pra guardar, Sendo a nossa segurança, Como aquele dinheiro pra gastar, Que é o consumismo, Onde nós colocamos nele o centro. Da nossa vida. Giramos ao redor da nossa vida. Todas as vezes Que nós dizemos, Ou com palavras, Mas principalmente com o nosso coração, Que eu não posso viver Sem esta pessoa, Sem este celular, Sem este dinheiro, Ou sem qualquer uma coisa. Porque sem isso eu não consigo viver. Isso está ocupando o centro da sua vida. Aonde está o teu tesouro, Aí está o seu coração. O nosso Deus É aquele Que nós pensamos nele O dia todo. Que no dia de hoje, Nesse tempo quaresmal, Possamos renunciar A todo e qualquer tipo de idolatria. Boa parte das coisas que eu Referi que podia ocupar o lugar de Deus São coisas boas. É a nossa família, Pai e mãe, São pessoas que nós amamos. Ou então coisas neutras, Como o dinheiro, Que você pode fazer o bem ou o mal com ele. O que Deus deseja, Não é que você Despreze seu pai, sua mãe, Ou o dinheiro, Ou qualquer outra, Ou a sua saúde. Ele quer Que você ame A ele Acima de todas as coisas. E que ele Seja o centro Da sua vida. Qualquer coisa Que ocupa o centro Da nossa vida Se torna um bezerro de ouro. Se torna uma idolatria E meio de Perdição Para a nossa vida. E assim concluímos Rezando mais uma vez A primeira estrofe Do salmo 105 e 106 Com esse desejo De se purificar De toda e qualquer idolatria. Construíram um bezerro No horebe E adoraram uma estátua de metal. Eles trocaram o seu Deus Que é a sua glória Pela imagem de um boi Que come feno. Amém.